A Bíblia diz que Noé acabou um projeto muito, começou um projeto muito doido e terminou esse projeto muito doido com toda a sua família. E tem mais, as noras junto, porque a Bíblia diz que as noras de Abraão também entraram na arca. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer lhe dar credibilidade. Sabe o que o diabo quer fazer? Tirar a tua credibilidade. Oh, aleluia! Ah, lembra o tempo que os crentes andavam com a Bíblia? Você tinha mil páginas, era mil e quinhentas, porque quinhentas eram pedidos de oração, porque acreditavam no ministério da igreja. Olhavam pra você e sabiam que você era uma santa e um santo homem de Deus que ora, jejua, paga preço e acredita na presença do Senhor. E, irmã, eu não quero ser mais nada aqui, a não ser uma referência do céu ou uma extensão do céu pra vida de alguém. É isso que Deus me chamou pra ser! Abraão sai com toda a sua família, e Deus faz uma promessa a Abraão, e diz assim, Abraão, a tua semente será muito grande sobre a terra. E Abraão pega aquilo e guarda no coração dele. Porque o foco de Abraão não estava em ovelhas, vacas, nem no ouro, nem na prata, porque ele tinha muito. O foco do Abraão sabe qual era? Eu vou liberar pra tua vida aqui, se você pegar, você vai sair daqui cheio. O foco de Abraão, irmã, não era ter uma geração dele e a geração dele morrer. O foco de Abraão era continuar falando de Deus. Vamos falar de novo, o seu foco não é só vir aqui e receber. O seu foco é Deus levantar o teu filho como missionário, pregador, tua filha como missionário, pregador. O teus netos como homens e mulheres de Deus na terra. Eu te preservo nesse tempo, porque uma geração futura precisa da tua história. Eu tô sentindo que ele tá na casa, lá pra cá, xandará. Oh, Espírito Santo! Pastor, como que isso acontece, pastor? Como que isso acontece? Livro do Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu João, capítulo 4, a mulher de Samaria. Jesus chega lá no poço de Samaria e senta e fala assim com os discípulos, vamos comprar pão, porque senão vocês vão me atrapalhar. Vê isso, quando Deus manda a gente comprar pão, vamos me atrapalhar. A mulher samaritana vem e ele fala assim, mulher, me dá de água pra beber. Ela fala assim, como tu sendo judeu, fala comigo que tu sou mulher samaritana, pois os judeus não se comunica o samaritano, você sabe a história, deu aquele negócio todo, Jesus falou pra ela, se tu soubesse que a gente pede água, tu lhe pedirias a ele e ele te daria água da vida. Aí ela fala assim, como se tu não tem nem com o que tirar água? Aí ele explica pra ela, e ela fala assim, por acaso tu és maior do que Abraão, nosso pai? Que bebeu, ou maior do que Jacó, nosso pai? Que ele mesmo cavou desse poço, ele mesmo. Aí eu fui na história, quando ela fala que Jacó cavou no poço, Jacó na sua velhice, Deus olha pra ele e fala, Jacó, você vai cavar um poço entre Jerusalém e entre Samaria. Mas senhor, é no meio do deserto, é no meio do deserto, Jacó. Senhor, mas esse poço vai demorar da água. Deus falou, não interessa, acredita na minha palavra. Aí Jacó chega pra família e pros empregados e fala assim, vamos cavar um poço aonde? Lá nos carvalhais de Manga, onde morava Abraão? Não, não, é no meio do deserto, entre Samaria e Jerusalém. Aí alguém olha e fala, cavar poço no meio do deserto, tá ficando louco, homem. Ele fala, vocês não querem? Deus falou comigo, meu caro, por isso que eu falo. Quando Deus fala, a gente faz coisas extraordinárias. Abraão começou a cavar, chegava em casa, o senhor, sai do ar. Ainda não. No outro dia, nem amanheceu dia, Abraão, Jacó, cavando o poço. Um dia Jacó olha, a água, ela verteu. Aí ele faz a borda do poço, deixa pronta. Aí sabe o que me chama a atenção? Se você for hoje, entre Israel e Samaria, você consegue chegar naquele poço e beber água. Mas como assim? Quando a gente tá fazendo pra Deus, ele não importa quanto tempo vai levar. E nem a dificuldade que vai passar. Porque toda a ordenança de Deus tem começo e fim. Até hoje, pessoas vêm cansadas do deserto, afaticadas. Olha, de longe um poço é uma miragem, vão se aproximando. Chegam lá, tá ainda a carequinha lá e o poço. Aí sentam na beira do poço e falam assim, ó. Bendito seja o homem que acreditou cavar um poço no meio desse deserto. Pastor, eu não entendi. Deus tá dizendo que muitas pessoas da tua casa um dia vão passar por um deserto. Mas o poço que você tá cavando vai servir como referência e sobrevivência de alguém que está prestes pra morrer. O abacato, o guibou, que manto, o invasépia. 2.470 anos fazem. E até hoje o poço está dando água. Sabe por quê? Porque quando era a direção de Deus, Ó, pra irmã, aqui pros irmãos, Você vai ver que daqui a muito tempo, Talvez você não vai estar aqui, Já vai estar na glória, Mas vai ter neto, sobrinho, não sei o que deu, Dizendo, eu só estou aqui porque alguém acreditou no evangelho. E cavou, e cavou, e cavou, e cavou. E eu tomei aquela água. E até hoje eu sou pregador. Até hoje eu sou missionário. Até hoje eu prego a palavra. Sabe o que Deus faz é pra você? Continua cavando no deserto. Não vai pro meio da multidão, que é furada. Alguém cansado? O poço tem água. A tua vida será um sustento pra muitas gerações. Se Jesus não voltar daqui a 50 anos, Vai ter gente ainda bebendo da água que você veio buscar aqui hoje. A tua família não vai acabar não. As mocidades e os jovens. Deus vai entrar com providência. Vai levar da uma mocidade de profetas. De homens e mulheres que pregam a palavra. De homens e mulheres que ainda oram, jejuam e santificam pra ver a glória de Deus. Pra ver a presença de Deus. Deus. Porque Deus chega a irmão pra Abraão e ele concede Isaac. E quando Deus chega pra Abraão e fala assim, Abraão. Sim, senhor. Vai a cidade ou a terra de Moriá. Eu quero teu filho em sacrifício. Irmão, deixa eu falar pra você aqui. O duro não é a palavra vindura. O duro é você saber da onde é que ela veio. Tem gente que tá falando mal da tua vida, mas é um pandeiro seco, só faz barulho. Agora, quando vem de Deus, a coisa muda. Por que que a coisa muda? Porque se hoje Deus agarar que o diabo tá preparando um laço pra você, É só você orar, porque a Bíblia diz que ele veio pra desfazer todas as obras do diabo. É ou não é? Agora, agora o glória vai baixar. Agora, se for Deus que está falando que quer algo da tua vida, não tem pra quem recorrer. É ou não é? Se o diabo se levanta, você fala, Deus, coloca por terra. Agora, se Deus se levanta pra conversar contigo, só tem uma coisa a fazer. É abaixar a cabeça e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu tô na tua presença. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sentir a tua glória. O rabo a canto de comadai a sé pra cá na raia sou. O rabo a canto de comadai a sé e canturir. O rabo a canto de vasepia. Olha aí, tem gente entende, tem gente grande aqui. Tem gente grande aqui nessa igreja. Rabo a canto de comadai a sé. Abraão, Abraão, Abraão ouviu uma palavra que eu nunca queria ter ouvido. Abraão, pega Isaac, o teu único filho. Abraão, vai à terra de Moriá e lá me oferecer em sacrifício. Aí apertou o mundo. Apertou. Por que apertou? Porque Abraão conheceu Deus. E quando a gente conhece Deus, aperta. Aperta não aperta, aperta. Olha o equilíbrio espiritual de Abraão. E ela não podia revelar pra Sarah aquilo. Porque tem coisa que Deus vai te mostrar, não é pra você contar pra todo mundo. Tem coisa que Deus vai te revelar pra você conhecer quem está do teu lado. Nem todo mundo que está contigo te ama. Não tô falando de Sarah, tô introduzindo algo aqui. Nem todo mundo que está do teu lado está disposto a dar a vida pra te ajudar. As pessoas querem ser teu companheiro, companheira. Mas elas não querem que você seja melhor do que elas. E Abraão tinha muito equilíbrio espiritual porque ele pensou, se eu falar pra Sarah, Sarah não vai entender porque nem todo mundo tem o mesmo nível espiritual que a gente tem. A minha esposa está aqui, às vezes eu vou pregar em congresso, em trabalho, ela pergunta qual é a palavra que vai pregar ali, qual é a aposta revelar. Porque está selado e só vai ser aberto lá no congresso, lá no trabalho. Às vezes eu tenho que ir pro monte, chorar, pedir palavra, Deus me dá. E eu não posso nem pegar caneta pra fazer esboço porque está selado pelo Espírito Santo. Sabe por que tem gente se perdendo a palavra que Deus fala? E eu faço esboço também, mas é quando eu cavoco, eu cavoco e não acho nada. Agora, quando Deus me fala, tem vezes que eu tenho que Deus me fale, eu só fecho e selo. E eu só abro na ocasião que Deus permite. Abraão, ele não podia falar pra Sarah, mas você vai entender aqui. A Bíblia diz que Abraão, ele fala, Sarah, amanhã de madrugada eu vou sair pra sacrificar, eu, Isaac, dois moços, um jumento, mas daqui uns dias eu volto, fica tranquila. Aí Sarah conhecia Abraão, ela descansou o coração, preparou Isaac, colocou a roupa pra ir sacrificar, e disse Isaac, cuidado pelo caminho, você se cuide porque o seu pai já tá avançado de idade, então você vai com cautela, Isaac já era um jovem, e ele disse, mãe, fica tranquila, tá tudo na paz. Mas sabe o que me chama a atenção? Abraão, antes de sacrificar, ele passa lá no lugar que ele precisa trazer ou pegar as suas ferramentas, e ele traz pro sacrifício tudo o que é necessário. Como assim, pastor? Ele trouxe o cutel, ele trouxe o fogo, ele trouxe a lenha, e é por isso que os cutos estão cada dia mais frio, porque as pessoas pregam que a igreja é o homo-charifado, que eu chego aqui sem nada e vou embora com tudo, mas a Bíblia diz que Abraão, ele foi sacrificar, e levou tudo o que precisava. Como assim, pregador? A Bíblia diz que Abraão era um homem tão de Deus, que quando Sarah dá uma olhadinha, Abraão saindo, ainda de madrugada, ela começa a dizer, será que ele não esqueceu nada? Ele está levando o cutelo, ele está levando o fogo, ele está levando a lenha, mas o é, ele não está levando o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Está vendo a prova que a gente passa espiritualmente? Abraão sabia que estava completo para ir sacrificar, mas Sarah estava pensando, aonde está o cordeiro? A vida de crente é uma vida de mistério com Deus. Teve uma irmã aí que congregou um circo de oração, e o marido dela era muito amigo meu, era um empresário aqui de Crisuma. E Deus mostrou uma visão para ela com um circo de oração da igreja, e ela chamou as irmãs e se reuniu com as irmãs e disse, irmãs, Deus me mostrou isso, tem algo errado. Aí uma irmã foi na bolsa, que não era nem para ter a bolsa de crente, pegou o cartão de um psicólogo e deu na mão dela e falou assim, irmã, você não está dormindo direito, procura um psicólogo. Aí ele só me procurou, dizendo, nós não vamos congregar lá, queremos congregar a senhora aqui. Irmãos, vamos orar. Eu orei dois, eu orei um mês, e ele voltou para a galera, eu falei, irmão, Deus manda dizer que a tua raiz está lá, vai lá que Deus vai te usar. Mas olha o nível espiritual de um circo de oração. Uma irmã trazendo um recado de Deus e a irmã querendo dar o cartão do psicólogo, dizendo que ela não estava dormindo bem de noite e precisava nem de tratamento psicológico. Sabe por quê? Fizeram da igreja uma igreja de lugar com problemas psicológicos. E não, tem pessoa que tem, eu entendo, a medicina precisa, mas o problema da igreja é espiritual. Sabe por quê? Porque se a igreja perder o Espírito Santo, ela vai ser regida por alguma entidade. Como assim, pastor? A Bíblia diz que no tempo de Acabe e Jezebel, uma entidade de Baal e vários demônios regiam aquela cidade e as decisões de Jezebel. Lá no Apocalipse, Jezebel vai aparecer de novo e Jesus vai dizer, vós toleram a doutrina de Jezebel. E Jezebel, profetista, está no meio de vós. Esse Espírito maligno que operava lá. Sabe o que me chama a atenção? Na época de Jesus, o mesmo Espírito que operava lá em Acabe e Jezebel, operava também, pastor. É de vaidade? Não é de vaidade, não. É de falsa adoração. É de falsa presença. É de religiosidade. É de líderes cometidos com o mundo e não com o Espírito lhe dar. Abraão está aqui, ó, em Espírito. Sabe por quê, irmão? Porque Abraão não é bobo de andar três dias para perder tempo. E você não é bobo de vir na igreja para perder tempo, irmão. Abraão não perdia culto. Ele vinha no culto, mas ia embora com aquele que ele veio buscar. Tem crente que veio passear na igreja, irmão. Tem crente que só veio para o culto, o obreiro, por causa que o pastor vai falar alguma coisa para ele. Lembra lá da casa de Simão Lemproso? Quem estava indo lá? Maria. Quem era Maria? Aquela que foi denotada como a maior adoradora da casa de Lázaro. Mas quando ela recebeu uma notícia triste, o que ela fez? 11 e 20 de São João. Sabendo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Crente temporão. Que vem para a igreja e dá glória a Deus. O primeiro problema que dá é ficar com uma tromba de elefante em casa. Eu só vou na igreja se o pastor vinha aqui passar uma mirra, um barro, uma mulher. Eu desconfio com qualquer hora. Eu vou ter que comprar uma bomba daquela de passar vendendo em cheio de óleo e na casa desse povo. Eu falei, para onde? Aí Marta vai chegar lá e vai quase desviar os discípulos. Jesus olha para ela e fala assim, Ei, Marta, fica tranquila. Ela olha para Jesus e fala assim, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela e fala, Fica tranquilo, teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta vai sair da terra e vai entrar no céu. Ela vai dizer assim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O que Marta estava falando, Jesus, tu nem subiu na cruz, mas eu já sei quem tu és. Porque a salvação viria pela cruz, mas ele não tinha subido ainda. Mas a Marta, que estava atribulada com muitas coisas, estava fazendo igual Davi. Peguei a tua palavra e guardei no meu coração para não pecar contra ti. Os discípulos estavam olhando dizendo, O que ela está falando? E Jesus querendo dizer que traria Lázaro em carne de volta e Maria no céu já dizendo, O meu irmão morreu. Eu não estou em casa bicuda. Eu estou aqui para dizer que tu és o salvador. Que tu és o dono da vida. Que tu podes tudo. E contra ti não há ninguém. Tu és o salvador de Israel. O meu irmão não está aqui, mas ele está lá. É esse método de causa. Ladrão da cruz, um de um lado, outro do outro e Jesus do meio. Um fala assim, Tu és o filho de Deus? Desce daí e salva-te mesmo. Aí o outro fala assim, Nós dois estamos pagando. Por que fizemos? A glória da cruz do meio. Você não tem culpa. Aí eu desviei por causa da prova. Quer prova maior do que estar pendurando uma cruz para ser sacrificado? Quer irmão grampeado para morrer? Quer prova mais essa? Ele podia falar Nessa situação, eu não quero nem saber quem ele é. Agora quem conheceu ele não nega. Quem tem intimidade com ele não nega. Quem tem a presença dele não corre. O abacanto de você. Por que? Porque não olha para ele mesmo. Não olha para o salvador e consumador da nossa fé. Quando ele fala, Ei, esse daí não tem culpa. Sabe o que eu vejo? Aqui a vida não fala. Mas eu vejo Jesus olhando para ele com credibilidade. Quando ele olha com credibilidade, ele acha-se a altura para pedir uma coisa. Sabe por que a igreja está passando por um problema? Porque os crentes perderam, não todos, alguns a credibilidade. Porque diante de Deus há um memorial. O que é um memorial? É aquilo que as irmãs colocam lá na porta da geladeira. Marcaram o exame para a segunda, a nove horas. Quem faz isso? Olha aí. Porque é memorial? Porque todo dia que eu passar por ali, eu vou memorizar. E Deus é assim, irmão. Não adianta ficar no zap zap, no facebook, vendo a novela, depois vir para aí. Quer dizer, Deus me enche! Aí Deus fala, não enche não. Aquela matéria seca, se bater com azeite, ela racha. Então deixa ela achando que é a base. O negócio com Deus é coisa séria. O negócio com Deus é coisa séria. Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo, não é aqui, eu estou pregando, mas a presença está junto. Aleluia! Ah, meu Deus do céu! Oh, Espírito Santo! Quando ele vê que tem grande vida, ele fala assim, oh, quando tu estiveres no teu paraíso, lembra de mim. Aí Jesus levanta a cabeça assim, sanguentado, coroa de espinho. Ai, meu Deus do céu! Tem pastor que vai falar com ele, tem que marcar o horário. Jesus está na cruz, ensanguentado, levando a cabeça, olhando para ele, dizendo, ainda hoje estarás comigo no paraíso! O senhor pode me atender? Não, agora eu não posso. Vai lá com o meu secretário e marca no meu gabinete. Senta aí, Satanás! Em nome de Jesus, o povo de Deus precisa de cuidados e é a hora, irmão! Jesus podia ter falado no ladrão da cruz, oh, vai no inferno, se você não gostar, volta para o céu. Não, não, não. Ele falou assim, oh, ainda hoje tu esperaste comigo no Pai. Glória a Deus! Aleluia! Por isso que a Bíblia fala que ele é socorro meio presente na hora da angústia. Por isso que Davi falou ele leva os meus olhos para o monte, porque é de lá que virou o meu socorro. Da onde virou o meu socorro? Do Senhor! Oh, aleluia! 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 Olha pra mim aqui. Maria perdeu a maior oportunidade de continuar na onde ela sempre esteve, na presença do Senhor. Lá se ressuscita, ela se sente envergonhada. Jesus vai num banquete na casa de Simão, leproso, o que que ela faz? Ela vai lá e pega um faça de nardo, de alabastro. E ela fala assim, eu não me conformo com perdas, eu vou recuperar a minha posição de volta. Você não entendeu? Eu vou falar de aqui que você profetizava, falava em língua estranha, você era vaso e Deus está dizendo pra você, eu estou na casa, só basta você entrar na casa e voltar pra presença. Aleluia! Oh, meu Deus do céu! Ai, xarabacanto, imicacéi! Ai, tinha uma multidão ao redor da mesa, ela acha um lugar propício e ela chega lá com o vaso lacrado porque era uma dose única, era uma especiaria que valia 300 dinheiros, hoje era 300 dias de trabalho e era muito caro, aproximadamente hoje no valor comercial, 45 mil reais, aproximadamente, ou desculpa, 15 mil reais e quando ela chega com o vaso lacrado, ela pensa, eu vou quebrar só a pontinha e vou derramar, não, a Bíblia fala que ela quebra o frasco, aleluia, sabe o que Deus está dizendo? Quando eu quebro, eu estou dizendo, eu não vou ficar sem aquilo que eu vim buscar, eu não vou ficar dosando aquilo que é certeza, eu não vou ficar me privando daquilo que ele já fez, brilha, quando ela derrama, o cheiro invade a casa, alguém, que cheiro bom, o que é isso? Aí alguém fala, é aquela fulana lá que vacilou com Jesus, agora está lá querendo agradar ele de volta, Jesus não trabalha com previsito, e nem com júri popular, a vontade dele é soberana, por nós é permissiva, mas a decisão dele é soberana, Jesus olha para ela e fala, eu entendi o que você veio buscar, olha, todo mundo fica quieto, vocês tem o pobre todos os dias para cuidar deles, mas o que ela fez, ela fez para mim a sepultura, e aonde foi entregado o evangelho, aos quatro cantos da terra, se fará menção do nome do que ela fez aqui hoje, alguém que estava decepcionada porque errou, entrou na casa para quebrar o vaso, e para derramar o perfume, quebra o frasco, quebra o frasco hoje, diz Deus,